O Alibaba Só o amigo a ti sabe o que ele falou O que que ele falou a ti? Ele disse que o espirro dorme igual o leão Quase toda noite ele faz ci no seu colchão Disse que ele nunca toma banho e nem lava o pé Mas é um grande amigo de fé O Alibaba O Alibaba Ele disse que o atinho usa fralda de neném E é tão magrinho assim que não come pra valer Me contou que o atinho gosta de lamber sabão Mas do fundo é um grande amigão O Espio Vê se para com o incêndio Eu não uso fralda não O Alibaba O Alibaba Deu uma festa no arém Tinha muita gente Não cabia mais ninguém O Alibaba Bebeu e a língua enrolou Mas no fim da festa O Alibaba Que 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 o alibaba Tchau, tchau.